Boa noite, Campus Party! Boa noite! E aí, vamos aqui agora com o professor Almi Júnior, ele que vai dar uma palestra aqui sobre robótica, um recurso necessário na educação do século XXI. Então, professor Almi, seja muito bem-vindo à Campus Party, o palco é todo seu. Obrigado, Alan, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas experiências com robótica. A proposta da atividade de hoje, na verdade, é ser uma atividade de reflexão, não necessariamente uma atividade formativa. Então, quando eu fui propor a atividade de hoje, eu tentei, de alguma forma, questionar essa necessidade de utilizar a robótica dentro da educação, até mesmo para não ser uma atividade maçante, uma atividade um pouco chata. Então, desde já agradeço a organização da Campus Party pelo convite, pelo espaço cedido, a todo mundo que está aí nos assistindo nesse momento, daqui a pouquinho, no finalzinho, eu vejo todo mundo que está participando aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar, no finalzinho a gente pode abrir um espaço para o diálogo. Estou vendo que já tem alguns alunos aí, lá no finalzinho eu falo o nome de vocês e a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, obrigado desde já. Bom, então vamos lá. Então, eu propus essa atividade, uma atividade questionadora, vamos falar um pouquinho sobre a importância desse recurso, é claro, fazer um retrospecto antes, né, de um contexto mais amplo do que se refere à questão da educação, não vamos falar necessariamente de legislação especificamente, mas é interessante contextualizar, né, o atual cenário e os cenários anteriores, para que a gente possa compreender, né, qual é o momento atual da sociedade e também da educação. Mas antes de falar necessariamente de robótica, eu gostaria de me apresentar, né, então minha formação acadêmica, eu sou licenciado em informática pela Universidade do Estado do Amazonas, também fiz especialização em informática na educação pelo Instituto Federal do Amazonas e também fiz especialização em metodologia do ensino superior. Em 2017, finalizei, né, o mestrado profissional em ensino tecnológico. Então, de modo geral, essa seria a minha formação. Aqui um pouquinho também sobre a minha atuação profissional, né, o que eu desenvolvo e onde é que eu atuo profissionalmente no atual momento. Eu sou professor efetivo, né, do núcleo de computação da Universidade do Estado do Amazonas, atuo principalmente dentro do curso de licenciatura em computação, né, Como professor, eu trabalho geralmente com disciplinas que envolvem tecnologia e educação, né, então, ou a relação das duas ao mesmo tempo. Atualmente, também estou coordenador deste curso, né, do curso de licenciatura em computação. E, como pesquisa, sou professor, né, e orientador do grupo, fundador também, né, do grupo de estudos em robótica na educação. Eu falo um pouquinho mais sobre o grupo, mais lá na frente, quando eu estiver especificando algumas questões acerca dos recursos, né, de baixo custo para a robótica, ok? Antes de mais nada, né, para que a gente possa tentar, né, seria audácia demais apresentar uma resposta única e concisa, vamos dizer assim, para a pergunta maior dessa minha atividade, né, se a robótica seria um recurso necessário na educação do século XXI, eu coloco aí para vocês, né, um ponto de reflexão inicial em que sociedade nós estaríamos vivendo atualmente. Então, para falar um pouquinho dessa sociedade, eu coloquei algumas questões que podem nos dar uma visão geral que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje. Um mundo completamente modificado, né, um mundo completamente transformado, principalmente pelo advento das novas tecnologias de informação e comunicação, né. Então, a sociedade atual, ela tem sido caracterizada pela sociedade da informação e do conhecimento. E grande parte dessas transformações, como eu falei, elas são advindas dessa mudança tecnológica dessa sociedade. Por exemplo, né, nós temos aí na imagem o Internet Banking, né, em 20 anos atrás, poderíamos imaginar que isto seria possível, né, realizar transações bancárias através de um dispositivo móvel. Para você sacar seu dinheiro, você tinha que ir na boca do caixa, você ainda tem que ter, né, ainda tem que ir no caixa, obviamente, mas para realizar transferências, né, fazer o pagamento de contas, você precisava ir diretamente no caixa, né, no banco para fazer essa transação. E hoje a internet, o próprio dispositivo móvel, te permite fazer essa transação sem mesmo sair de casa. Outra mudança significativa foi, por exemplo, a profissão do telemarketing, né, para solucionar problema através dos call centers. Hoje a gente tem os chatbots que podem, né, nos auxiliar na resolução de problemas, né, a inteligência artificial, enfim, várias áreas do conhecimento envolvidas nessa nova tendência, né, e de certo modo otimizando uma profissão que já existia há muito tempo, como era a profissão do telemarketing. Outra situação interessante é a própria história do livro, né, o livro digital hoje é uma realidade. É claro, os saudosistas vão dizer que é muito chato ler um livro num dispositivo móvel, né, e antes para a gente fazer uma pesquisa tinha que consultar os livros, a gente não tinha esse tipo de dispositivo. É outro tipo de mudança, né, que veio ocorrendo, que vem ocorrendo nessa sociedade. Mudanças tecnológicas e mudanças também na forma que o indivíduo lida com essas situações. Outra situação, a própria internet, por exemplo, hoje nas pesquisas escolares, quem nunca aí, né, os mais antigos, com mais de 20 anos de idade, quem nunca pegou uma enciclopédia barça para fazer uma pesquisa escolar. E hoje a gente não precisa, né, necessariamente recorrer aos livros para tentar encontrar essas informações. A internet está aí, disponibiliza inúmeros recursos para que a gente possa consultar, não só consultar, mas também produzir conteúdos, né, disponibilizar conteúdos através desse recurso. Então, outra mudança significativa no modo de obter e também de produzir informação, de produzir conhecimento. Outra transformação muito significativa dessa sociedade em que nós estamos vivenciando atualmente. Principalmente, é claro, né, não deixando de pontuar a questão da informação rápida, do acesso rápido à informação. E, é claro, foi surgindo outras questões do nosso tempo, como, por exemplo, a questão das fake news, por conta dessa nova forma de se comunicar e de obter informações. Além disso, nós também temos aí um queridinho de todos nós, o dispositivo móvel, né, quem diria que em 50, 30 anos atrás nós teríamos um dispositivo igual a esse na palma da nossa mão que pudesse realizar ligação, que nós pudéssemos nos comunicar com pessoas distantes da gente. É claro que hoje a função do aparelho celular vai muito além da função de fazer ligação. Aliás, a gente quase nem usa mais essa funcionalidade do telefone. E aí nós temos um recurso poderosíssimo, né, na palma da nossa mão, que faz muito além dessa função básica. Hoje você pode acessar a internet, você tem um GPS, né, você tem um player de música na palma da mão através desse dispositivo. Outra mudança significativa em relação a isso é a questão da miniaturização dessa tecnologia, né. Se você for resgatar imagens do primeiro telefone celular, você vai ver que era uma coisa imensa, né, que pesava mais de 10 quilos e que necessariamente não cabia na palma da mão. Era para você levar dentro do carro, né. E, além disso, também a questão do custo. Outra mudança significativa, né, e talvez com o advento dessa tecnologia, muitas outras surgiram, né, os computadores pessoais, os laptops, os desktops, substituíram outra forma, por exemplo, a máquina de escrever. É claro que a comparação pode até ser indevida, porque a máquina de escrever apenas tinha uma única função, que era você poder digitar textos, né, e o quão difícil era trabalhar naquela máquina, que se você errar, se não tivesse um bom recurso para apagar o erro, naquela máquina você tinha que tirar a folha, jogar fora e começar tudo de novo. Um trabalho imenso. E o computador, por exemplo, uma das funções te permite hoje desenvolver textos, apagar, errar, quantas vezes você quiser, inclusive os próprios editores de texto hoje te permitem corrigir automaticamente quando você digita uma palavra errada. E, é claro, essas inúmeras funcionalidades deste recurso que justificariam muito bem outras mudanças nessa sociedade atual que nós estamos vivenciando. Além disso, mais recentemente, está aí, talvez seja uma coisa bem interessante dessa nova sociedade, é a disponibilidade dos nossos documentos que antes eram estritamente físicos em um pedaço de papel, e hoje eles estão na palma da nossa mão, como, por exemplo, a carteira digital de trânsito, inclusive o próprio documento do carro, né, com toda essa situação de pandemia agora, os órgãos regulamentadores disponibilizam, né, já a nível território brasileiro, todos esses documentos através de um aplicativo, inclusive com validação, né, ou antes, se você tivesse esquecido o documento em casa, certamente o seu carro seria apreendido ou você seria multado por isso, né, então, percebam aí que nós temos uma mudança muito significativa na questão tecnológica, na forma, né, que o recurso é apresentado, que o recurso é utilizado, e é claro, a própria forma que o ser humano, que o indivíduo desta sociedade lida com esta situação, lida com este dia a dia. Outra mudança bem significativa e talvez uma das coisas bem interessantes desta sociedade atual é a possibilidade de você efetuar pagamento com os dispositivos vestíveis, né, com os relógios inteligentes, ou você não precisa mais abrir a carteira, tirar o cartão de crédito para passar na maquininha, né, você pode simplesmente encostar o seu relógio inteligente na máquina de pagamentos e efetuar o pagamento de uma compra ou fazer uma transação em algum estabelecimento. Só para vocês perceberem, em poucas imagens, né, o que a gente conseguiu mudar nessa sociedade ao longo desses anos, né, então, por exemplo, o pagamento antes você tinha que fazer ou em dinheiro ou você faria em cheque, né, então, papel ou o próprio dinheiro. Então, hoje, a gente tem essa facilidade de não mais tocar no dinheiro, eu costumo dizer que o dinheiro hoje ele não existe mais fisicamente, né, então, se você quiser não necessariamente tirar dinheiro dinheiro ao longo do mês, né, dentro da sua conta, desde que tenha saldo, obviamente, você não precisa mais porque a maioria dos estabelecimentos, a maioria dos lugares onde a gente vai aceitam transações desse tipo, isso acabou facilitando muito a vida das pessoas e otimizou também, é claro, dependendo das localidades, evitou certas situações onde você poderia ter sido assaltado nesse sentido. Ok? Então, de modo geral, essa é uma visão rápida do que nós poderíamos ter nessa sociedade, tudo bem? Então, o que que tudo isso significa? Nós estamos, nesse momento, vivenciando uma cultura do digital, né, onde todas as nossas ações, a maioria, em grande parte, vamos dizer assim, ela está fortemente influenciada pelo advento dessas tecnologias, principalmente das tecnologias digitais, né, a gente pode até ter uma noção de tecnologia não digital também. Então, essa cultura da sociedade atual, ela é advinda, né, principalmente desse emaranhado de tecnologias que a cada dia surgem, por exemplo, essa própria ferramenta que nós estamos utilizando hoje para transmitir essa atividade, quem diria que isso poderia ser possível há 30 anos, 40 anos atrás? É claro, existiam projetos, existiam ideias, né, mas isso é parte característica dessa sociedade atual que nós estamos vivenciando enquanto sociedade. Ok? Então, um retrospecto geral aí, só para a gente se situar, né, para entender que momento é esse que nós estamos vivenciando. Aí eu faço uma pergunta, né, voltada mais para a gente já ir delineando, né, para o ponto-chave da nossa atividade, a pergunta é, né, quem são os nossos alunos nessa sociedade atual? Nossos alunos nesta sociedade, nesta nova sociedade culturalmente digital, né, aí eu faço uma brincadeira, chamo ele de homo zapens, são os alunos, são os indivíduos multitarefas, né, aqueles que aprendem brincando, aqueles que estudam, né, ouvindo música, falando ao telefone, assistindo TV, conversas, fazem conversas, diversas conversas paralelas, navegam pela internet. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão da qualidade, né, da aprendizagem desse indivíduo, o que eu quero que vocês tenham noção é que culturalmente esses indivíduos, eles já estão inseridos nessa sociedade, né, principalmente os que nasceram nos anos 2000, 1999, por ali, eles já nasceram numa sociedade repleta dessas inovações e dessas tecnologias digitais. Então, o aluno da nossa escola hoje é este aluno, o aluno conectado, o aluno que quer aprender de formas diferenciadas, né, o aluno que quer resposta, né, para problemas, não mais do modo tradicional, ele quer usar os recursos que ele dispõe em mão para aprender, né, para manipular a informação, para manipular o conhecimento. Então, essa é uma característica geral, a gente ficaria a noite inteira para falar sobre essas especificidades, mas a gente vai ter que caminhar mais rapidamente. Tudo bem? Aí eu faço uma outra pergunta, né, como eu fiz o paralelo sobre a educação, de modo, aliás, a sociedade, de modo geral, agora eu faço a pergunta, né, e a educação, ela tem acompanhado essa sociedade atual? Eu faço um paralelo rápido aqui, ao longo, né, dos anos, ao longo dos séculos, a gente tem ciclos, né, vamos dizer assim, da educação. E a gente ficou, acabou, ficou conhecendo, né, a educação 1.0, educação 2.0, 3.0, 4.0, e há quem diga que já exista também a 5.0. Então, a educação 1.0, até o século 19, era característico dessa educação e do mundo do trabalho, uma coisa muito bem específica para aquela época. Por exemplo, a escola, ela tinha a preocupação de formar as pessoas essencialmente, mas não exclusivamente, para que o indivíduo pudesse lidar com questões do trabalho no campo, né, então, aí o paralelo, ele é muito válido, né, porque a escola, ela procurava formar, procurava desenvolver as habilidades e competências do indivíduo para o trabalho no campo. Eu não estou dizendo que isso era uma regra, estou dizendo que isso era essencialmente desta forma. Na educação 2.0, já no século 20, e, claro, com o advento da revolução industrial, a escola passou a adotar uma outra estratégia, né, de formação, formar o indivíduo para lidar com o mercado de trabalho e, principalmente, com as atividades dentro da indústria. Mais uma vez, não exclusivamente para isto, porém, essencialmente desta forma. E a gente consegue perceber um paralelo entre as duas realidades, né, o mundo do trabalho na imagem, na linha de produção, vista na imagem do lado esquerdo, e a sala de aula do lado direito, né, por exemplo, similaridades que a gente poderia enxergar. Os alunos fazendo trabalhos, atividades repetitivas, né, todos uniformizados, alguém sempre ditando, né, o direcionamento das atividades, como casa professora, né, a mesma coisa na linha de produção, né, pessoas fazendo a mesma atividade, repetitivas, todas uniformizadas, muitas vezes, tanto na educação quanto no mundo do trabalho, essas pessoas não sabiam nem para quê ou em que utilizar aquilo que estavam aprendendo ou aquilo que estavam desenvolvendo dentro de um chão de fábrica. É só um paralelo para a gente entender essencialmente como é que a educação e a sociedade têm caminhado ao longo dos anos. E aí a gente chega, né, no que a gente é conhecido, né, como educação 3.0 no século XXI. Ali em cima nós temos uma imagem, né, possivelmente de um ambiente de trabalho diversificado, pessoas trabalhando em estações próprias, diferentes idades, pessoas fazendo trabalhos diferentes, pessoas despojadas, descontraídas. Percebam que o ambiente de trabalho do século XXI é completamente diferente daquele ambiente que a gente enxerga ainda dentro da sala de aula atual. Embaixo nós temos aí a imagem, né, de uma sala de aula, comumente, ela é organizada desta forma, os alunos todos uniformizados, tem um ou outro ali que não está, estão reproduzindo as coisas que o professor fala, muitas vezes essas reproduções não são contextualizadas, os alunos não sabem para que que estão aprendendo aquilo. Percebam a diferença, né, do que a escola trabalha no modo de desenvolver habilidades e competências e aquilo que é requerido pela sociedade do século XXI, né, pessoas mais espojadas, pessoas mais criativas, pessoas mais empoderadas das tecnologias. Então, percebam aí que ainda existe uma diferença muito grande naquilo que a escola tem como propósito, que a educação tem como propósito e o que o mercado de trabalho espera deste profissional. Ah, mas ali embaixo o aluno está sendo formado para um mercado de trabalho, ele ainda vai fazer uma faculdade, tudo bem, mas percebam que esta mudança ela precisa ocorrer desde a base, né, ela não tem que ocorrer apenas na graduação ou dentro do ensino superior, ela precisa ser trabalhada desde o começo, desde a base da educação infantil, ok? E aí a gente chega no que está todo mundo falando agora, na tal da educação 4.0. Voltando só rapidamente, eu acredito que ainda estejamos vivenciando isso, tá? Então, por exemplo, nós vemos ainda uma diferença muito grande, mas há quem fala, então, que já existe, que já esteja acontecendo a educação 4.0. Realmente, a indústria 4.0, ela já está acontecendo, mas eu não sei se a educação 4.0 já é uma realidade sólida, né, dentro das nossas escolas. O que é essa educação 4.0? Trata-se da educação que começa a responder exatamente as necessidades dessa indústria 4.0 que eu falei para vocês. E que indústria é essa? É a indústria que vai trabalhar principalmente com a linguagem computacional, com a questão da internet das coisas. Anteriormente, o professor Barreto estava aqui, lá da UFAM, falando sobre a internet das coisas. A inteligência artificial, os robôs e muitas outras tecnologias. A indústria 4.0 faz uso massivamente dessas novas tecnologias em seus processos produtivos. e quem é este profissional que pode ajudar essa indústria 4.0? Ele ainda não está sendo formado, ele precisa ser formado, ele precisa ser desenvolvido e é nesse sentido que a educação 4.0 precisa existir. Nós precisamos pensar em indivíduos mais qualificados para atuar neste mundo tecnologicamente evoluído, tecnologicamente modificado. E aí eu faço a pergunta onde é que entra a robótica? É aí que entra a robótica, né? É nesse aspecto que eu acredito que a robótica possa ser um, mas não exclusivamente o elemento que pode ajudar a formar esse novo profissional da educação 4.0. Para falar de robótica, eu trouxe uma definição, é claro, existem definições que a gente não vai entrar na discussão nesse momento, por exemplo, robôs virtuais dentro da inteligência artificial, dentro da cibernética, existem outros conceitos, né, que derivam um pouquinho desse conceito maior físico de robótica, né? Eu trago aí o livro da Marge, inclusive, é uma sugestão de leitura que eu trago para vocês muito interessante, eu confesso quando comprei este livro eu achava que se tratava de um livro estritamente técnico pelo contrário, ele é muito informativo, super didático, a leitura é muito interessante para quem quer ter um conhecimento maior, mais aguçado, né, da história, dos tipos de robô, ela faz um apanhado interessante sobre esse termo, sobre este recurso. Então, nós vamos trabalhar com este conceito, quando a gente vai falando de robótica, robô, eu vou trabalhar com esses dois conceitos principalmente, não necessariamente com as derivações que possam existir, tudo bem? Então, o robô, ela define como um sistema autônomo que existe no mundo físico, né, então, por isso, eu quero me distanciar de outras possibilidades do termo robô, ele pode sentir o seu ambiente e pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Aí, eu trago também o termo robótica, robótica, então, seria o estudo dos robôs, né, o que significa que é o estudo da capacidade de sentir e agir no mundo físico de forma autônoma e intencional. Vejam aí que as definições são bem claras e objetivas, inclusive, o livro faz uma discussão muito legal, é uma indicação muito boa para vocês, sobre essa terminologia, né, sobre o termo robótica, inclusive, com aspectos históricos, quando foi que surgiu o termo robô, né, surgiu inicialmente dentro de uma peça de teatro e assim sucessivamente, aí depois veio o fato mecânico e tem vários contextos que ela apresenta lá do que poderia ter sido caracterizado como robô. Tudo bem? Ótima dica para a leitura desse livro Introdução à Robótica. Então nós vamos trabalhar com isso, com esses dois temas, tá, com essas duas definições e aí para a gente entender um pouquinho mais também sobre os tipos de robôs, o que nós vamos considerar robótica mais na frente, existem vários tipos, né, não só na característica física, como eu vou apresentar para vocês, mas também no tipo de aplicação, né, por exemplo, industrial, pesquisa, robôs de uso militar, na segurança, tem os de hobby ou entretenimento, tem o doméstico e pessoal, tem na medicina, também tem na educação, enfim, tem uma infinidade muito grande que não seria o foco nosso dessa atividade. Aí eu coloquei um dos mais queridinhos que eu tenho admiração total, né, o Curiosity que está em margem nesse momento, fazendo pesquisa, coletando informações, me fascina saber que em outro planeta existe um dispositivo inteligente sendo controlado, é claro que ele possui um certo grau de autonomia, mas ele ainda precisa da intervenção humana para tomar algumas decisões, até para não caírem ciladas, mas tem uma admiração muito grande por este tipo de robôs que podem ser controlados e principalmente o Curiosity, né. Aí nós temos outro tipo de aplicação, a medicina, hoje, né, nós temos muitos robôs que são utilizados em procedimentos cirúrgicos, né, para tentar ser o menos invasivo muitas vezes nos pacientes e é claro também por uma questão às vezes de segurança maior, a precisão desses robôs hoje é algo absurdo, né, algo que às vezes não se compara com a mão humana, é claro, e nós temos também a questão da automação, dentro das linhas de produção, né, por exemplo, carros hoje são produzidos em grande parte, a maior parte dos seus recursos são produzidos pelos robôs, né, ou braços robóticos, braços articulados dentro da linha de produção. Então percebam aí só alguns tipos de aplicação, né, desses robôs. Aí a gente vai falar também um pouquinho sobre as características físicas. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, né, muita gente tem uma concepção errônea, né, uma concepção equivocada do conceito de robótica. Então quando se fala em robô, a primeira coisa que as pessoas trazem, né, na sua mente é a figura de um humanoide, mas o robô não necessariamente é do tipo humanoide, né, existe sim este tipo, e aí existem vários exemplos, né, sendo desenvolvidos, mas eles têm vários tipos de forma física, né, nós temos robôs manipuladores, robôs móveis com ou sem rodas, né, bípedes, quadrúpedes, enfim, nós temos os humanoides também, os bípedes com cabeças, tronco e membros. E existe uma variação absurda, né, quanto à característica física. É claro, sempre levando em consideração não só a característica física, mas também a questão da aplicação desse robô. Tudo bem? Vamos em frente, então, o que que seria a robótica educacional? Aí eu trago uma definição que eu e uma outra amiga, professora da instituição em qual eu trabalho, nós fizemos um artigo, né, nós publicamos e eu resgato essa informação do conceito de robótica educacional. É claro, podem existir variações, tá, obviamente, mas a robótica educacional ela pode ser entendida também como robótica pedagógica, ela é um ambiente, né, de aprendizagem, não só de aprendizagem, também de ensino, né, entendam a aprendizagem como processo de ensino também, no qual o professor ensina o aluno, né, a montagem, a automação, o controle de dispositivos mecânicos que podem ser controlados por um computador. Esse seria um conceito maior, né, como a gente não vai ficar querendo discutir o conceito na sua plenitude, esse seria o conceito maior. Então, é pegar aquilo que nós conhecemos como robótica e dar uma finalidade, né, dentro de um contexto educacional. E, de certa forma, fazer com que este aluno possa aprender alguns conceitos, né, e aí vai uma opinião própria, a opinião própria é, obviamente, uma percepção minha com relação ao uso da robótica em sala de aula. Eu digo sempre que robótica não necessariamente tem o objetivo de que o aluno possa aprender eletrônica, programação, né, coisas desse tipo. Eu acredito que, além disso, além dessas questões, eu costumo dizer sempre que a robótica vem para ajudar o aluno a desenvolver habilidades e competências, né, das disciplinas curriculares, por exemplo, da física, da matemática. Então, não é ensinar robótica por robótica, não é ensinar robótica para aprender eletrônica, não é ensinar robótica apenas para aprender a programar. Além disso, desenvolver outras habilidades que são importantes para o desenvolvimento do intelecto deste indivíduo. Tudo bem? Então, vamos em frente. Aí nós temos um contexto histórico de onde surgiu a robótica educacional, né, o CIMO-PAPERT, o PAPER, né, algumas pessoas chamam o PAPER. Ele foi um matemático e educador do MIT. Ele ficou conhecido, ele é, na verdade, conhecido como um dos caras, né, que disse assim, não, vamos usar o computador dentro da educação. Mas não é o computador ensinando a criança. É o contrário. A criança ensinando o computador é a criança ou o indivíduo experimentando conceitos, teorias dentro do computador. Ele criou uma linguagem que ficou amplamente conhecida como a linguagem da tartaruga ou linguagem logo. E ele, né, como amigo muito próximo de Piaget, né, usando, inclusive, as ideias de Piaget, as ideias iniciais de Piaget, do construtivismo, ele propôs o que ele chamou, né, de construcionismo. Tá, tudo bem? Vamos em frente, então. Aí tem algumas das suas obras, né, a mais conhecida, vamos dizer assim, é a Máquina das Crianças. Eu tentei resgatar aí a imagem do livro da capa original, né, mas já existe uma versão reeditada desse livro, A Máquina das Crianças. Aliás, inclusive, outra sugestão, é uma dica minha, né, todos aqueles que desejam trabalhar com tecnologias e educação, talvez, seria pra mim, o principal livro, né, que essa pessoa deveria ler pra entender, vejam, 1967, né, os computadores estavam engatinhando, né, eles não eram parecidos nada com o que a gente tem hoje, mas ele já falava do uso do computador em 67 como um recurso que poderia facilitar, poderia ajudar, né, na educação. Olha que só interessante. Aí nós temos também o Mindstorms, que é outra obra bastante conhecida do Simo Papert, ok? Vamos lá, e aí nós temos alguns kits, né, interessante falar também que a ideia original do Papert foi, né, uma das ideias que acabou permitindo a criação desse kit de robótica chamado Lego Mindstorm, né, ele trabalhou por muito tempo no desenvolvimento desse kit, né, do kit de robótica educacional. É claro que é um kit proprietário, levando em consideração seu alto custo, mas também, pra mim, hoje, né, é um dos kits mais completos, não só no que se diz respeito à quantidade de possibilidades de peças, de recursos, mas também de material pedagógico, por ser um recurso já bem difundido, né, bastante utilizado, um ponto contrário seria a questão do alto custo. É um brinquedo bem caro, né? Aí nós temos o Fisher Technique, também outro exemplo de kit de robótica educacional. Eu não vou falar de todos, obviamente porque são muitos, né, existem bastante. Existe o Modelix também, inclusive uma marca nacional que utiliza uma plataforma derivada do Arduino, né, é claro, eles fizeram modificações. E nós temos também o queridinho ali, o Arduino, nós temos outra possibilidade também de trabalhar robótica com recursos de baixo custo. percebam aí, na verdade, de que forma nós poderíamos trabalhar, né, robótica em sala de aula. Eu trouxe rapidamente para a gente não perder muito tempo. Tudo bem? Aí aqui existem alguns exemplos de competições que trabalham com robótica, não necessariamente no contexto educacional, mas que de certo modo desenvolvem, né, habilidades e competências educacionais. Nós temos a Robocup, né, um evento internacional que acontece todos os anos. Nós temos também a First Lego League, FLL, que esse é um evento da Lego, né, da First, na verdade, passaria com a Lego, que utiliza exclusivamente os kits, obviamente, da Lego, né. Então, todos os anos eles lançam um desafio para os alunos, para as equipes, e eles têm que desenvolver um robô que seja capaz de responder ou resolver esses desafios. A gente chama de mapa, de terreno, de arena do campeonato, né, todos os anos eles lançam um mapa diferente para essa competição. E nós também temos a OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, né, Olimpíada Brasileira de Robótica. Tudo bem? Vamos em frente, então. Nós temos aqui, por que utilizar a robótica, né, dentro da educação. Aí nós temos muitas coisas que podem ser levadas em consideração. Vários estudos, várias pessoas pesquisando, são vários os benefícios. Eu trouxe algumas questões que, para mim, justificariam essa necessidade de nós tentarmos trazer a robótica para dentro da sala de aula. Tudo bem? o primeiro deles que eu trago aí é o professor Paulo Blitzstein. Ele, inclusive, recentemente, publicou este livro, aliás, organizou este livro, trata-se de um livro colaborativo que reúne várias experiências no Brasil, aliás, aqueles que gostariam de trabalhar e experimentar ou replicar experiências criativas, este livro talvez seja a minha maior indicação hoje para vocês, porque tem relatos de experiência muito interessantes, muito ricos em detalhes também. O Paulo Blitzstein, ele é uma das pessoas que pesquisa, principalmente, essa questão da atividade, da aprendizagem mão na massa, obviamente, ele pesquisa outras coisas, e recentemente, recentemente não, na verdade, faz um tempo ele publicou um trabalho onde ele afirma, comprovadamente, obviamente, que crianças que põem mão na massa aprendem 30% mais. É claro, ele fez um ambiente controlado, ele fez todo um protocolo para chegar a essa conclusão, ele não falou isso da boca para fora. Então, este motivo, né, me faz acreditar que a robótica, por ser este recurso, multidisciplinar, né, por permitir o desenvolvimento de inúmeras habilidades, e, pela necessidade de um aluno, de um indivíduo, ter que colocar a mão na massa, eu acredito que ele seja um diferencial para fazer com que esse aluno do século XXI possa sair consoante com a realidade do século XXI. Aí nós temos também o Mitchell Risny, que, para quem não sabe, ele é também conhecido por conta da linguagem de programação Scratch, né, linguagem de programação em bloco Scratch, e, recentemente, inclusive, foi lançado a versão em português desse livro, né, Jardim de Infância para a Vida Toda, né, apesar de a gente não, na estrutura organizacional da educação brasileira, nós não termos essa nomenclatura a mais, ele lançou esse livro, na verdade, traduziram para o português, e é uma ótima oportunidade para quem quiser saber um pouco mais sobre a aprendizagem criativa. Além disso, eu acredito que os benefícios da robótica dentro da educação possam ser nesse sentido, né, permitir a interdisciplinaridade, permitir trabalhar as habilidades do pensamento computacional, para quem conhece, sabe que é bem interessante, né, não ensinar, não desenvolver pensamento computacional por pensamento computacional, mas é que o pensamento computacional pode ajudar nas outras habilidades. Além disso, ele permite, né, a robótica permite estimular o raciocínio lógico, a curiosidade e a criatividade, como a questão da aprendizagem criativa, né, o Mitchell fala no livro lá sobre os quatro P's da aprendizagem criativa, uma ótima indicação também para quem quiser ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre esse processo. Além disso, dá para desenvolver também o trabalho em equipe, uma das características, uma das características importantes para a sociedade do século XXI e a robótica também permite especificamente desenvolver as habilidades do profissional 4.0 e, é claro, desmistificar o universo da robótica, da eletrônica, da programação e coisas nesse sentido. Além disso, eu acredito que a robótica também possa contribuir com a competência, com o desenvolvimento da competência número 5 da BNCC, né, das competências gerais lá, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, relativa, reflexiva, né, e para comunicar-se, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo. Ou seja, essa competência por mim, né, na minha percepção, ela pode ser fortemente desenvolvida por meio de atividades que envolvam a robótica. Aí a pergunta, já quase para a gente finalizar, né, quando é que nós vamos chegar nessa realidade? De certo modo, essa realidade, ela já chegou. É claro, em algumas situações, em alguns contextos, ela não chegou para todo mundo e talvez demore um pouco para chegar para todo mundo. O que nós vemos atualmente são situações isoladas, contextos isolados em escolas particulares e tudo mais. Em alguns casos, sim, em escolas públicas, né, até mesmo aqui no Amazonas a gente já tem situações nesse sentido. Aí o que que eu acho, né, o que que eu sugiro que nós precisamos repensar, né, dentro dessa nova realidade, dentro desse novo cenário na sociedade do século XXI? É preciso repensar ainda o modelo atual da educação básica brasileira, mesmo, né, a gente já tendo essa proposta de BNCC, dessa nova estrutura, vamos dizer assim, da educação brasileira, a gente precisa fortemente, talvez, como formador de professores, eu acredito muito nessa, nesse segundo tópico, que é fomentar a formação continuada de professores, não só a continuada, né, gente, acho que precisamos pensar também na formação inicial, né, reformular os PPCs dos cursos de graduação para já pensar em que forma trabalhar nesses novos futuros professores, é claro, não dá para trabalhar robótica, não dá para mudar o cenário atual sem invertir em recursos tecnológicos, principalmente os digitais, e além disso, obviamente, disponibilizar um ambiente favorável, condições favoráveis para que os professores, não só os professores, a própria escola possa, né, fazer o uso dessas novas estratégias educacionais. A imagem do lado que eu coloquei, ela é bem sugestiva, a gente precisa sair do que a gente chama de zona de conforto, vamos dizer assim, e ir para um mundo, para uma realidade com novos desafios, né, com novos propósitos, ou com novas necessidades. Nós precisamos sair desse lugar onde nós estamos, a mesma sala de aula do século passado, e precisamos de um ambiente mais favorável, ou mais estimulador, um ambiente que nos permita desenvolver habilidade consoantes com essa necessidade, com essas necessidades do século 21. Tudo bem? Então, só um paralelo, vejam como a diferença, ela é muito gritante, né, a sala de aula atual para o mercado de trabalho atual dessa sociedade. Então, é isso que nós queremos, para fazer isso, nós precisamos mudar, não só mudar a posição das cadeiras em sala de aula, nós precisamos, enquanto professores, inclusive, mudar a forma de pensar, mudar as atitudes, né, pensar na capacitação, na formação, pensar como um todo, não simplesmente dotar as escolas de novos recursos tecnológicos, sem ter gente para usá-los, e sem ter propósitos para utilizá-los. Tudo bem? Gente, eu termino por aqui, aqui fica o meu e-mail, e o meu endereço do site, vocês podem entrar no meu site, inclusive, para consultar os trabalhos que eu venho desenvolvendo, não só na área de robótica, com formação de professores, lá no meu site vocês vão encontrar todas essas informações, eu gostaria de deixar os últimos cinco minutinhos que o meu moderador, a minha moderadora está falando aqui, eu queria ver os comentários, deixa eu ver aqui, quem tem, tem comentário, tem pergunta aí, moderador, deixa eu colocar aí. Alain. Cheguei aqui, Almi, tudo bom? Vou botar as perguntas para você, muita gente agradecendo pelo conteúdo, falando muito bem, dizendo que estava show, fui colocando na tela durante, eles comentavam. Vamos aqui, começando com a pergunta do William David Martins. Como está o cenário da robótica educacional em Manaus? Temos muitas instituições trabalhando com essa área? O Will é meu aluno lá na licenciatura em computação, beijo para todos os meus alunos que estão aí, já vi Rafael, já vi João Paulo, já vi, quem mais? O Will estava ali já também, Rafael, o professor Eloá também está por aqui. O Will, olha só, é até interessante a pergunta do Will, porque assim, aqui em Manaus a gente tem várias instituições particulares hoje, ofertando cursos extracurriculares de robótica, inclusive com vários licenciados, regressos do curso de licenciatura em computação, trabalhando. Eu acredito que atualmente o cenário está muito aquecido, obviamente agora nem tanto por conta da pandemia, mas antes da pandemia a gente via muita propaganda, muitas atividades acontecendo. Eu acredito sim, inclusive, é uma das questões que eu acredito que o licenciado em computação possa atuar exatamente nesse segmento. Então sim, ele está bem aquecido nesse momento. Tem mais perguntas, Alain? Cristina Loren, Suzana Machado, minha ex-aluna. A Eloá Beguet, a professora Eloá, está aqui. Quais conteúdos podem ser abordados com robótica educacional? Olha, professora Eloá, essa é uma boa pergunta, né? Talvez eu não tenha uma resposta única, né? Porque assim, é muito difícil a gente dizer todos os conteúdos que podem ser trabalhados, né? Então, por exemplo, eu já vi trabalhos, artigos relatando experiências com a química, né? Usando robótica. Aí você para para pensar, ah, como é que eu vou fazer robótica com química? Dá para fazer. Eu já vi experimentos sendo feitos com isso. Então, tem muitas disciplinas, muitos conteúdos que podem ser trabalhados. É claro, sempre fica muito evidente a parte de exatas, né? Por exemplo, da física, da matemática. Mas assim, eu não teria como precisar para você quais os conteúdos. É muito, as possibilidades são muitas, né? Mas existem as principais, vamos dizer assim, que seriam essas. A gente tem um tempinho para mais uma pergunta aqui. Pode colocar. Eu achei muito interessante. A gente sabe que na robótica, professor Almiar, a gente sempre trabalha muito com hardware. E hardware é uma coisa física, como você mostrou, os kits. Tem kits que não são baratos e tipo, as escolas, muitas vezes nem tem o poder aquisitivo para adquirir esses kits. A Eloá também fez uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é, dá para adaptar o ensino da robótica em tempos de pandemia? Que legal, professor Eloá, gostei da pergunta. Antes de mais nada, um beijinho aí para a minha prima Edineuza, que está aí, o Mirael também, obrigado pelas felicitações aí. Olha, em tempos de pandemia, eu inclusive estava pensando nisso, né? Existem algumas possibilidades, né? Por exemplo, se eu parasse para pensarem agora em fazer um curso, né? Através do ensino remoto, teria que ver os requisitos, né? Para fazer essa oficina. As pessoas que fossem participar deveriam ter os materiais, né? Por exemplo, a robótica pedagógica, ou robótica educacional de baixo custo, que usa papelão, que usa garrafa PET, que usa, né? Recursos acessíveis do dia a dia, ela dá para fazer, sem problema nenhum. Agora, se você for fazer robótica com Arduino, né? A pessoa vai ter que ter o Arduino, obviamente, vai ter que ter um tempo maior para ensinar, a parte de montagem, de automação e tudo mais. Mas dá para fazer ensino de robótica à distância, sim. É claro, desde que levando em consideração essas questões particulares. Então, é isso, pessoal, essa foi a parte do professor Almi. Almi, vou deixar você ir para um tempinho para você se despedir, passar aqui, deixar nas suas redes sociais também. Opa, desculpa. Pessoal, já já a gente volta também com a palestra do Vicente Neto, que vai trazer uma palestra muito interessante aqui. Opa, peraí que eu perdi aqui a agenda, foi mal. a criação de PCI com Autodesk e Eagle. Com Autodesk e Eagle. Então, não saia daí, depois do intervalo já voltamos. Almi, muito obrigado pela palestra, vou deixar você nas suas minutinhas finais aí. Obrigado, gente, obrigado a todo mundo que participou, João, Paulo, Cristina Loren, Suzana, professor Eloá, Mikhail que estão aí, minha mãe, meu pai que estão lá em Benjamin assistindo a transmissão, meu irmão, a minha cunhada também que estão aí. Dizer que estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao meu material, ele vai estar disponível até amanhã no meu site, o endereço está na tela aí para vocês. E dizer que sempre estarei por aqui disponível para vocês quando precisarem. Um grande abraço e até a próxima.